Olá a todos! O vídeo de hoje vai ser um dos vídeos que eu mais gosto de gravar e um dos vídeos que vocês mais me pedem. Vídeo de terminados e eu hoje não vou falar mais rápido, mas vou ser muito breve, porque eu acho que nunca fiquei tanto tempo sem fazer terminados. Passaram-se pelo menos 4 meses e eu tenho os terminados mais cheios de sempre. Vamos buscar um chá ou pipocas, porque este vídeo vai ser longo, mesmo que eu seja rápido ou vai ser longo, temos aqui um saco cheio, cheio, cheio de produtos que eu vos cheguei até ao fim. E vou-vos dar os meus reviews rápidas, se gostei ou não, com a intervenção constante da Gini. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Começamos com o produto mais pesado destes terminados, que é uma vela. As velas do Bath & Body Works, são velas pesadíssimas que eu adoro. Estão sempre aqui nos terminados, nem sempre em todos, mas normalmente eu gasto por média tipo uma de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Esta última que eu utilizei, que eu gastei, foi a Mint Chocolate Chip Milkshake. Eu acho que esta já é a segunda vez que eu tenho, ou terceira. Eu acho que comprei, a primeira vez que comprei isto foi em Nova York para aí há 4 anos e eu amo. É um cheiro... menta? Não, Gini, é tipo a dar os seus palpites. Faz lembrar um bocado tipo cheiro a after 8, mas menos mentolado e mais doce. Ótimo, ótimo, ótimo. Para mim é cheiro um bocado que me lembra o Natal e já comprei duas ou três vezes este cheiro e vou sem dúvida voltar a comprar. Depois temos um Isoclean Makeup Brush Cleaner. Este spray para limpar os pincéis é um dos, se não o meu favorito de todo o sempre. Eu tenho sempre isto no meu kit, tanto... Tenho sempre dois pelo menos, neste momento até tinha três antes de terminar este. É limpar os pincéis da maneira mais preguiçosa de sempre. É só borrifar, este spray que é completamente transparente, cheiro um bocado a álcool, mas não é álcool, embora eu acho que tenha álcool. Borrifar nos vossos pincéis e depois passarem ou num palinho ou numa toalha e tirar a maquilhagem toda. Depois, logo assim de repente vejo dois produtos da Freshly. Ó meu Deus, Freshly, eu estou fã da marca. Os poucos produtos que eu utilizo da marca, adorei todos. E sou um bocado... era um bocado cética, porque a Freshly tem tantos... é tão... tem uma porcentagem tão grande natural que eu ficava sempre um bocado naquela do tipo... Sei lá, quando vejo os produtos a zerem muito tipo que são naturais, eu fico sempre um bocado na dúvida, porque nós precisamos de algumas coisas químicas nos produtos. Mas pá, estes produtos são ótimos. E o outro, o Body Flame que eu utilizei deles também é boda bom, o bálsamo dos lábios também é ótimo, super fã. Terminei um Golden Radiance Body Oil, adoro utilizar isto nas estrias, nas zonas mais flácidas do meu corpo e já tenho um para substituir, eu ponho isto... Deita-te! Não se sopra! Eu este aplicava todas as noites antes de me deitar na zona das coxas, barriga, etc. E adoro como a minha pele fica, já tenho um substituto deste. Este ainda não tenho um substituto, apenas porque eu tenho muitos produtos deste chanelivine, mas este é dos que eu mais gosto. Aliás, eu terminei o ontem à noite, portanto eu pus, lavei o cabelo ontem à noite e apliquei este produto. Apá, eu adoro como o meu cabelo fica. Claro que eu agora cortei-o, então tipo, não estão a conseguir se calhar ver tão bem, porque eu dei um grande corte. Mas porque eu estava com as pontas, tipo, da queda de cabelo do ano passado, eu já estava com um boé de cabelo aqui e estava com as pontas muito, tipo, mortas. Já não fazia sentido o fim do meu cabelo com o início do meu cabelo e assim está todo ele, tipo, grande. Mas isto, para recapitular, isto basicamente, vocês depois de lavar o cabelo com o cabelo ainda molhado, borrifam no cabelo todo e ele deixa o cabelo brilhante. É à base de queratina, se não me engano. E deixa o cabelo brilhante, ajuda a ficar mais brilhante, mais macio. Ajuda a ficar também sem frizz, sinto eu, e ajuda a desembarassar também mais facilmente. Eu adoro como o cabelo fica, fica brilhante, soltinho, bonito. E também supostamente ajuda com a proteção de calor, eu adoro este produto. Tem um cheiro ótimo, não sei se era ananás ou qualquer coisa, era assim um cheiro mesmo bué frutado e amo este produto. Sem dúvida que vou voltar a comprar em breve. Depois, continuando nos produtos de cabelo, temos um Génesis da Carastase. Como vos disse, este foi o ano do cabelo, portanto, obviamente, tem sempre muitos produtos de cabelo assim, para queda, crescimento, etc. Embora que ele não era. Génesis é uma das linhas que eu mais utilizei durante o ano passado, isto ainda são, obviamente, terminados no ano passado. Este, no caso, era o condicionador. Também adoro a máscara, ainda estou a utilizar a máscara, porque até tinha duas. Também adoro o shampoo, a linha toda a Génesis é top, top, top. Temos uma Magic Quarter, estas não se vão aparecer aqui no canal, eu adoro isto. Se vocês metem o cabelo, supostamente esperam 8 segundos e faz aquele potenciador de brilho de suavidade, é um tratamento lamular, supostamente faz tipo uma esfoliação ao cabelo, mas tipo, para ficar bonito, eu adoro. Já experimentei praticamente todas estas Magic Quotters. Esta e a da Elvive, aquela... Elvive e alburonica são as que eu mais gosto. Aliás, produtos da linha Dream Long são todos ótimos e eu tenho sempre para dar rotação aqui na minha coleção. Temos um shampoo da Maui Moisture Care de Nourishing Coconut Milk. Isto eu levei de viagem, um bocadinho hidratante demais, o cheio é maravilhoso, mas um bocadinho hidratante demais, sinceramente, para o meu cabelo. O condicionador da mesma linha, estes dois foram os dois de viagem. O condicionador, por exemplo, já era ótimo para as minhas pontas super secas. O número 3 da Revox, o Hair Perfecting Treatment. Como vos disse, estes número 3, seja o Holaplex, seja o Revox, seja o Makeup Revolution, não é Makeup Revolution, neste caso é o Revolution Hair Care, todos estes, todos os dupes e o verdadeiro número 3 são todos ótimos. Temos um mini shampoo seco da Batiste. Isto para viagem dá um jeitão gigante, embora, claro, tem que haver sempre um shampoo seco dos meus favoritos. Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo. Tenho também a terminar ali. É uma multibatriz, meu irmão, mas isto é o melhor shampoo seco do mercado, ponto. O melhor em termos de cheiro, o melhor em termos de performance, o melhor em termos de duração. Vocês aplicam hoje, depois da manhã e amanhã vai estar o cabelo maravilhoso. Não deixa aquela textura bem esquisita, não deixa aquele aspecto empoeirado. Não vos deixa, tipo, uma textura muito rija que vocês não conseguem mexer o cabelo, mas também não fica mole demais. É perfeito. Este é mesmo o shampoo seco que vale todos os sentimos. Ainda temos um Kerastase Nutritivo Bansatam Shampoo Hidratante. De vez em quando era fixe, era hidratante. Claro que eu uso mais coisas para secar o cor cabeludo e oleoso, mas de vez em quando isto era fixe principalmente. Era mais até para o resto do meu cabelo, não tanto aqui para cima. Eu normalmente uso mais e consistentemente há anos produtos tipo para as pontas, tipo o condicionador, a máscara, etc. Mas o shampoo, de vez em quando, também não é uma má ideia. Se vocês tiverem cor cabeludo e cabelo seco, é top para vocês. Produtos para levar o corpo. Temos um Ritual of Mare Shower Oil. Eu adoro os óleos de banho da Rituals. Uns óleos hidratantezinhos suaves para o corpo. Não fazem espuma, mas lavam muito bem o corpo. E deixam aquele cheiro e aquela sensação de boa é fixe. Também tinha em géis para o banho este Day Spa, o Positivity Bath & Shower Gel. Era mais um gel de banho clássico. Isto veio, acho, no calendário de advento deste ano. O look fantástico deste ano. Quer dizer, dá um mês atrás. Dá dois meses atrás. O cheiro era muito aquelas lavandinhas e não sei o que eu não adoro, mas tipo um bom gel de banho. Pelo menos o corpo ficava com algum cheirinho fixe. E lavava bem, fazia boa espuma. Portanto, achei ok nesse aspecto. Tenho aqui outro igual. Não sei se um não vê numa Beauty Box e o outro num calendário. Já não sei. Tenho aqui dois. Depois tenho também, ainda em corpo e banho, de certeza acaba aqui mais coisas. Tenho um esfoliante da Rituals. Este também vinha no calendário do evento do look fantástico deste ano que passou, 2023. Ritual of Jing. A linha Ritual of Jing é a minha favorita. O cheiro, a spa da linha Ritual of Jing é tipo... incomparável. Mesmo amazing. Este era com... Eu, curiosamente, gostei muito mais deste esfoliante do que dos outros que eu tinha experimentado. Eu tinha experimentado de verão com laranja e tinha experimentado o da linha vermelha, o Ayurveda, mas este foi o que eu mais gostei. Não sei. Porque ele esfoliava a minha pele. Tem granulado e intenso, mas tem também uma base em óleo que me deixava... Tipo, a pele parece doce. Como se eu estivesse aplicado e hidratante. Fez-me lembrar os esfoliantes da Frank Body que são dos que eu mais gosto. Porque são daqueles que esfoliam intensamente, mas deixam a pele muito hidratada. Gostei imenso. E o cheiro é Ital of Jing é incomparável. Temos aqui um produto que não me fez nada que eu não sei porque é que gastei dinheiro nisto e não sei porque é que eu tensionava com isto. Comprei na Primor, fisicamente. Na fila de espera. Aquelas filas de espera valerantes da Primor do Ubo. Quem vai... Quem em Lisboa e vai ao Ubo tem noção que é uma realidade. E eu estava na fila e vi isto, sei lá, 1€ ou 2€, sei o que é que foi. Pensei, ah, vou comprar. Tipo, para usar nas minhas costas e na minha barriga e aquelas coisas. Então é o Gym Beauty Workout Fuel gel queimador pré-treino. Pá, não sei porque é que eu tensionava com isto. Textura horrível, tipo um gel bué-peganhante. Eu ponhei isto nas costas e na barriga antes de treinar e achei que isto ia fazer tipo aquele efeito quente, tendo soro e ajudar a queimar com mais facilidade, a banha. Não queimou nada. Porque a única coisa que queima a banha é fechar a boca e treinar como deve-te ser. Não são estes gatos. Mas pronto, eu testei, eu experimentei e achei horrível. Temos mais um esfoliante. Este da Colistora não chega nem de piada. Já não sei se isto também não vem no meu Beauty Box. O Talasso Scrub Radossante. Mas era também assim mais abrasivo e tinha um óleozinho fixe. Mas não deixava a sensação de hidratação que o da Ritose deixava. Portanto, deixou-me um bocado a desechar. E houve uma das vezes que me deixou um arranhão ao pé do joelho. E eu pensei, isto foi esfoliante. Portanto, um bocadinho abrasivo demais se não tiverem cuidado. Uma manteiga corporal. Esta era da Soap & Glory. Era a Coal of Fruity no Luma, no Dry. Eu amo as manteigas corporais da Soap & Glory. Vocês sabem, já falei delas várias vezes aqui no canal. Mas então, eu devo dizer que esta Coal of Fruity é um bocado injetiva. O cheiro, especificamente. A performance da manteiga é ótima, como todas as outras. Mas o cheiro é um bocado injetivo. Isto era frutado e exótico. Mas, como vos digo, era um bocado intenso. Tinha óleo de coco, cacao butter, passion fruit, portanto maracujá, extratos de aloe vera. E pronto, eu como não gosto da aloe vera, nem de maracujá, estou aqui logo duas coisas que eu devia ter lido e pensado. Isto não é para ti. Mas eu gastei até ao fim, ok? Provado. Gasto até ao fim. Adorei a textura, só não gostava muito do cheiro porque achava injetivo. Portanto, o celular da Havion Tropic, o Silk Hydration. Tem tipo aqui uma nesguinha na ponta, mas está praticamente terminado. Eu adoro estes cores. Portanto, os celulares da Havion Tropic são ótimos. Até o rosto desta linha Silk Hydration, vocês têm um decor de rosto que eu utilizei durante muitos anos, que adoro. Tive paio 2 ou 3 e são ótimos. Adoro o cheiro, adoro aquele cheiro a coco maravilhoso. Têm texturas muito fixe, preços bons e normalmente são muito cremosos e hidratantes. Temos um perfume da Britney. Eu continuo a ser aquela basiquinha que não dispensa perfumes da Britney. E já tenho um substituto. Eu adoro Fantasy, o normal, o recor de rosa. E adoro Fantasy Midnight. Eu tenho sempre na minha coleção. E eu digo-vos montes de vezes quando faço vídeos de perfumes a dizer Ah, eu já quase não uso os meus fantasies. Mas é uma mentira. Eu continuo a utilizar imensos Fantasy. E tanto que acabei um Fantasy Midnight de 100 mililitros. Claro que eu já o tinha para aí há 2 ou 3 anos, mas still. E já tenho outro. Portanto, eu sou ainda aquela básica miúda de 12 anos que adoro Britney Fantasy. E orgulho-me disso. Temos aqui alguns wilds, claro. Já se sabe. Eu adorava dizer-vos o cheiro. Tenho aqui estes desenvoucos que não se consegue perceber nada. E depois tenho aqueles de fora que têm exatamente os cheiros. Então, temos os 3 cheiros maravilhosos. Já sabem que tem o meu código. O código agora é Rita2024. Rita2024. E vai dar-vos 20% de desconto. Portanto, o que é que eu utilizei nos últimos meses? Pumpkin Spice and Vanilla. Foi de edição limitada. Adorei o cheiro. Eu adoro tudo o que é Pumpkin Spice and Vanilla. Vocês sabem. Manteiga da Body Shop de Pumpkin Spice. O que é que eu tenho mais de Pumpkin Spice? Não sei. Tudo o que é Pumpkin Spice. Pumpkin Spice. Eu adoro Pumpkin Spice Latte. Pumpkin Spice Velas. Pumpkin Spice Manteigas Criporais. Uma Pumpkin Spice desodorizante. Eu só queria que fizessem. Não era tão genial fazerem tipo um óleo de lábios ou um gloss com cheiro de Pumpkin Spice. Tipo, eu não sei como é que ainda não inventaram isso. Terminei também um de Jasmine and Mandarin Blossom da linha de edição permanente. Este e o Coconut and Vanilla são os meus favoritos. E ainda, este é o que eu estou a utilizar agora, que é o Chocolate Fondue. Que foi da Páscoa e eu deixei ficar aqui séculos na minha coleção. Porque os cheiros de chocolate pareciam um bocado injetivos. Curiosamente, estou a utilizá-lo agora e até nem estou a achar injetivo. Temos aqui um creme de corpo. Um creme de corpo? Não, um creme de mãos. Vocês sabem que eu sou boa e regrada na questão do creme de mãos todas as noites. Porque, tal como o pescoço, as mãos é dos primeiros sítios. É olhos, pescoço e mãos. São os primeiros sítios onde se vê a idade. E eu não quero que as pessoas notem que eu tenho 30. Não é que eu esteja negação. Não estou. Na boa. 30 é bem fixe. Mas eu gostava que as minhas mãos continuassem lisinhas. E faço aquele meu ritual de aplicar creme de mãos. Deixo que seque um bocado. E só depois é que vou dormir. Eu faço isto todas as noites. Então, eu estou sempre a acabar a cremes de mãos. Este da Soul Pandora já é para a terceira vez que eu o tenho durante anos. Já tive o pequenino. Já tive o grande. E agora também é um destes. Estou sempre a utilizar estes cremes. On e off. Este e o da Garnier, o Hand Food. São assim os que eu mais gosto. E tem um cheiro maravilhoso. Um Pixi Glow Tonic. Já tenho um grande. Eu já tive vários da Pixi. Os Glow Tonics são ótimos. Há base de ácido glicólico. 5% de ácido glicólico. Deixam um glow muito bonito na pele. Em duas de manhã eu utilizei. E continuo a adorar. Há vários tónicos de ácido glicólico que eu gosto. Da Pixi é um deles. E tenho agora um grande na casa de banho que estou a utilizar. Este era também de viagem. E eu levei para a viagem. Uma água micelar da Garnier. Esta era com leite hidratante. Esta foi tão difícil de terminar. A água micelar com leite não é uma boa mistura para mim. Para a minha pele mista, oleosa de todo. E não acho que seja o melhor método para retirar maquilhagem. Principalmente à prova de água. O leite a entrar nos óleos não foi uma boa experiência. Portanto, esta tipo, destestei. Embora eu adoro a clássica e adoro as bifásicas. A água micelar com leite hidratante não é para mim. Uma lana é as Water Sleeping Mask. Como vos tinha dito. Agora encomendo uma coreana que é muito parecida. Para ver se consigo encontrar tipo um dupe mais barato. Porque isto é uma máscara de noite que dá hidratação à pele. E boa para todas as peles. Mas é uma máscara de noite mais para o caro. Vocês conseguem comprar obviamente na Sephora. E conseguem comprar nos Style Vanas da Vida. Que acabam de ficar um bocado mais barato. Mas ainda assim, é sempre um produto mais para o caro. E eu ando a ver se encontro um dupe. Porque isto é daqueles produtos que eu recomendo vivamente a toda a gente. Com todas as peles e com todas as idades. A minha escofe, mas eu prometo que vou tentar encontrar um dupe mais barato. Uma bruma da Pixi, Clarity Misc. Com Sica e Hialuronic Acid. Eu utilizei muito por cima da maquilhagem e gostei muito. Não me fez com que a maquilhagem durasse mais tempo obviamente. Mas deixou que a maquilhagem ficasse mais glowy. Que eu gostei muito. Minha ácido hialurónico e sem talha adiática. Portanto também era calmante e gostei muito. Ainda em Pixi, tínhamos também da linha Clarity. Tínhamos o Clarity Concentrate. Que era um sérum com, se não me engano, ácido salicílico. A minha maneira de incorporar ácido salicílico favorita na minha rotina. Continua a ser através do tónico da Paula's Choice. O BHA Liquid Exfoliante. Portanto, embora tenha gostado disto. E obviamente eu adoro produtos com ácido salicílico. Principalmente sérums. Aliás, tudo. Adoro produtos com ácido salicílico. Mas continuo a achar que o produto da Paula's Choice é o meu favorito com ácido salicílico. Cleansers. Temos este da Klairs. Que foi o Rich Foaming Cleanser. Marca coreana. Saia já em espuma feita. Não era daqueles que se misturava com água para fazer espuma. Um bocadinho gentil. Embora ela fosse hidratante, etc. Eu achei que era um bocadinho gentil demais para o que eu gosto. Eu gosto daquela sensação. Eu não quero a pele a repuxar. Isso nunca é bom sinal. Mas também não preciso que seja tão soft assim. Ok? Eu gosto daquela sensação de pele, tipo, limpa. Refrescada. Aquela... Sabe? Tipo, não sei. Não vou explicar. Anyways. E depois tenho este. Que foi da marca Olivia Green. Que eu utilizei... Vocês acham que eu utilizei o todo na cara? Eu utilizei, na verdade, apenas duas vezes na cara. Porque ele estava estragado. Eu tive a azar. E isto foi algo que me deram no evento de Olivia Green. Que é uma marca portuguesa que lançou os seus primeiros produtos. Se não me engano foi no ano passado. Eu acho que foi em 2023. Portanto, o meu produto estava fechado numa caixa. E eu abri-o. Não tinha nem seis meses. E o meu estava mesmo com cheiro ranço. Tipo, ranço, ranço, ranço. Estragado. Portanto, eu acabei por utilizá-lo para lavar as mãos e para lavar swatches de fazer vídeos. Neste momento estou a utilizar a Bruma. Aquela que cheira a péssua da mesma marca de Olivia Green. E estou a adorar. Mas este tive a azar. Ainda cleansers, temos o pó de mousse da Camélia. Da Chanel. Este é aquele produto que eu já vos falei muitas de vezes. Isto é só rodarem assim e sai um pó. Literalmente um pó solto. Misturam com água e fazem o vosso cleanser com a textura que quiserem. Se aplicarem um bocadinho de água, fica uma mousse mais espessa. Se aplicarem muita água, fica uma mousse mais fininha, mais ligeira. E pronto. Vira de pó a mousse. Dependendo da água que vocês adicionam. Isto para viagem é top. Eu já tenho mais um que está aberto. Bom, pronto para as próximas viagens. Mas isto para viagens é a melhor cena porque como é em pó, é gramas, não é mililitros. E nunca tem stress em levar mililitros. Seja grande porque é no baré. Temos um desmaquilhante pequenino que eu levei de viagem, da Yvlon. Já falei várias vezes deste desmaquilhante em bálsamo. É um dos meus favoritos. E adoro que venham estes minis para levar. Ai, eu deixo de tudo. Também eu adoro estes pequeninos para levar para viagem. Isto tem imenso jeito. E vem cleansers. O da Benefit. Curiosamente, o da Benefit deve ter sido os que eu mais gostei. Que utilizei no ano de 2023. Embora eu experimentei muitos cleansers no ano de 2023. Este deve ter sido dos que se destacou. Eu gostei mais. Saí em gel. E o pump não vale nada. Benefit. Este pump não vale nada. Porque é tipo a mínima escolhida. É uma quantidade mínima. Parece que o pump não desce. Mas depois também vocês não precisam de muito. Porque ele efetivamente, vocês juntam um bocadinho de água e fazem imensas coisas. Mas eu gostava muito como a minha pele ficava... Se ficava a sentir depois de levar isto. Com isto. Não sei falar. Gostei muito. Muito, muito, muito. E agora estou muito curiosa para experimentar o Cleansing Oil. Estou neste momento utilizado da IONIQ. Tenho da Bioderma para a seguir. Mas sem dúvida que vou adicionar ao wishlist da linha Porefessional. De Pore Care da Benefit. O óleo dos maquilhantes. Temos Drunk Elephant. Temos o Protein e Polypeptide Cream. Creme com peptidos anti-idade. Do resto de creme. Era o tamanho grande. 100 mil litros. Que eu senti que voou. Porque eu utilizava isto no non-stop. Está na minha lista de produtos para recomprar. Foi o destaque de todos os produtos que eu experimentei da Brunk Elephant. Eu também experimentei aquele creme de olhos. Que eu já vos falei nos terminados anteriores. E este serum. O Be Hydro Intensive Serum. Que é um serum com também ceramidas, hidratante, etc. Mas de todos os produtos que eu experimentei da Drunk Elephant. Este foi o que se destacou. E foi o meu favorito. É um excelentíssimo creme anti-idade. Que eu adoro. Principalmente por utilizar na noite. Temos como é óbvio. O melhor creme de dia de sempre. Já falo disto há anos aqui no canal. IONIQ Centella Calming Gel Cream. Com 72% de água de centella asiática. Portanto é calmante. Tea Tree Leaf. Portanto. Tea Tree Water. Portanto árvore de água do chá. Ótimo para pelas mistas e oleosas. É fino. É em gel. É calmante. É em anti-idade. É ótimo para pelas mistas. É ótimo para todas as peles. É fininha. Senta super bem debaixo da maquilhagem. Este é o melhor creme de dia de todo o sempre. Para pelas mistas. Para pelas normais. Para pelas oleosas. Para pelas secas. Se calhar vocês vão querer uma textura um bocadinho mais intensa. Mas para todas as outras peles isto é genial. Serum da Acid Hialuronic da Inkey List. Como sempre. Este no caso durou-me imenso tempo. Porque era o tamanho que foi de edição da metade. Eu acho que ele agora está a voltar. Que é o 3x Bigger. Portanto em vez de ser 30ml. Na verdade são 100ml. Isto dura. Ué. Vocês estão precisando de 3 ou 4 cotinhas. O rifar é o rosto com água. Metem isto e a pele fica hidratada o dia inteiro. Topo para todas as peles. Desde secas. Desde oleosas. Mistas. Pelas novas. Pelas maduras. Todas. Todas as peles beneficiam de Acid Hialuronic. Uma máscara que já foi descontinuada. Que eu adorava. De firmeza. De Chanel. A máscara de noite recuperadora. Ótima máscara de firmeza. Mas que já foi à sua vida. Eu decidi terminá-la porque já estava mesmo no fim. Foi uma máscara que eu viciei. E eles já não fazem. Portanto é não é essa. Com muita pesadinha. Isto teve que ser terminado. Temos aqui uma espuminha. Da Rituals. Que eu levei de viagem comigo. Da Rituala Vair Venda. Vocês já sabem que eu adoro as espumas da Rituals. E sempre que tenho estas de viagem. Dão-me um imenso jeito. Temos também um shower gel. Que está todo babado. Da Bubble Tea. O de Pionia. E Cherry Blossom. Era um gel de banho normalíssimo. Mas com um cheiro muito bom. Ainda temos também da Bubble Tea. O exfoliante de melancia. Este aqui era bué abrasivo. Bué abrasivo. E não deixava uma sensação minimamente hidratada. Na pele. Portanto eu isto não recomendo. Enquanto o gel de banho era fixe. Normal mas fixe. O exfoliante not so much. Um creme de olhos. De AHC. Ou AHC. Ou whatever. Que era o Real Eye Cream for the Face. Eu acho que isto supostamente vocês podiam. Isto era em antiguidade. E vocês poderiam utilizar ou no rosto ou nos olhos. Eu utilizei nos olhos. Era espessozinho. Bom para a noite. Não era excelente para o dia. Marca coreana. Mas achei que me dava bom conforto à noite. Um envolcro do shampoo. Em barra da clorana. Eu levei este de viagem também. Shampoo sólido. Tipo em barra. Para cabelos normais a oleosos. Não sei dizer muito mais. Só sei dizer-vos isto. Que era tipo que parecia um sabonete. E vocês barram na cabeça. E faz tipo espuma. E é tipo shampoo. E era bom para controlar a oleosidade. Tínhamos também uns patches. Da Patchology. Que eu pus tipo de baixo dos olhos. Repete-se. Tipo. Eu. Sabem que eu ia as máscaras. É tipo. Tem que usar várias vezes para perceber efetivamente se gostas ou não. Oh meu Deus. Temos. Este produto. Que eu entretanto já comprei o grande. Que vai no advento da Ritchwells. Agora. Também de há dois meses atrás. O Softener and Scent Booster do Ritual of Sakura para a roupa da máquina. Eu entretanto comprei o do Ritual of Drink. É o meu favorito. Mas embora eu adoro o Ritual of Drink para produtos de corpo. Para lavar a roupa eu acho que preferi o Sakura. Portanto. Quando eu acabar com o grandalhão do Drink. Volto a comprar o Sakura. Este é basicamente um amaciador para a roupa. Tipo. Para lavarem. Da máquina. De lavar a roupa. Só que deixa-vos a roupa perfumada. Tipo. Intensamente perfumada. O amaciador mais potente. E com o cheiro mais potente. E mais incrível. Que vocês vão utilizar. Obviamente este era o também pequeninho. Que vinha no calendário. Mas eu entretanto comprei. Tipo. Também é um grande. E não achei. Tipo. Boé caro. Para Ritual-se. Um produto de cabelo. Da Revox. Já vos disse que não amei este produto. Lá nos meus vídeos. No meu vídeo de piores. Do 2023. Portanto. Eu utilizei o sim. Porque quis acabar com esta linha toda plex. Mas o óleo não se destacou. Vitamina C. Temos aqui dois produtos de Vitamina C. As Pixi Cápsulas. De Vitamina C. Este foi ótimo para levar. Se eram de Vitamina C encapsulado. Vinha tipo em cápsulas individuais. E uma cápsula. Era uma utilização diária. Este foi ótimo para levar para viagem. No entanto. O da CosRx. Continua a ser a minha Vitamina C favorita. Pronto. O que é que eu usei de dizer? Eu agora estou a utilizar uma da Godal. Que também estou a gostar. Que é uma marca coreana. Mas até hoje. Este. Embora seja uma fórmula instável. Pelo que eu percebi. A Vitamina C da CosRx. A minha favorita. Um sérum de Vitamina C. Ah. Da Glow Recipe. Este também gostei muito. Só que eu senti que isto acabou bem rápido. E ele tinha 30ml. Como todos os outros produtos têm. Mas eu senti que acabei isto. À velocidade da luz. E Glow Recipe não é barato. O cheiro era ótimo. Eu gostava muito como a minha pele ficava. E achei a textura muito user friendly. Até que gostei mais da textura. Do que por exemplo. Gosto desta. Sabe? Tipo esta textura é fixe. Mas esta era top. 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 E o cheiro é incrível. Só que. Pá. Glow Recipe é bem da cara. E eu senti que acabei. Tipo ao dobro da velocidade. Do que as outras Vitamina C. Então. Acho que por esse motivo. Não vou voltar a comprar. Porque não é sustentável para mim. Estar constantemente. A comprar. Esta Vitamina C. Tão cara. Quanto as outras opções no mercado. A perceber que estavam tipo quase no fim. E já estavam risos. Então. Um SC. High Class Affair. Como veem. Tipo. Já estava mesmo no fim. E o que estava aqui em baixo. Secou. E este. Da linha que era a Formula X. Que era a linha da Sephora. Marca mesmo Sephora. Também era dourado. Já não sei qual é que é a cor. Made For You. Que também estava a menos de meio. E estava seco. Portanto. Vieram parar aqui aos terminados. O Glossier. Isto eu passei só para um pote. Ou seja. Eu ainda não terminei este produto. Mas aparece já aqui nos terminados. Porque está num pote. Que não tem nada a ver. E quando eu terminar. Eu não vou pôr aquele pote aqui. Porque não vai fazer sentido. O Glossier Balm. Eu tinha no caso. O Cher. Tinha e tenho. No caso. O Cher a Cookie Butter. Esta embalagem é péssima. Porque isto começa-se a separar tudo. Isto é tão moldioso. Tem tanta base em óleos. Isto começa-se a separar tudo no tubo. E depois por muito vocês queiram. Tipo. Amassá-lo para ele voltar a unir. Não volta a unir. Então. Cada vez que eu espremia. Já não estava a sair tipo o óleo. E só depois é que saía o bálsamo. E então. Estava péssimo. Como eu já tinha gasto mais de metade disto. Passei a metade que faltava. Para um. Um potezinho vazio. E estou a utilizar todas as noites. Como é num pote. Eu posso todas as noites. Tipo. Misturar com a espátula. E aplicar nos lábios. E a fórmula fica boa. Pronto. Mas isto. Há de terminar. Porque eu já estou a menos de meio. Só que está em outro sítio. Um cremezinho de corpo da Molten Brown. De Relaxing Ylang Ylang. Isto estava num hotel qualquer. Eu utilizei. Eu gosto bem da Molten Brown. Outros produtos. Ah. Este aqui também era um cremezinho de mãos. Da marca Ben Amor. E era o laranjinha creme de mãozinha energizante. Um cheiro a laranja. Boa e potente. O creme era fixe. Não era wow. Mas era fixe. We are paradox. Bons para viagem. Que eu levei. O condicionador e o shampoo. Que eram o Stickening Conditioner and Shampoo. Pronto. Estão assim todos dobrados. Porque eu terminei os dois. Mas foram ok. Um creme da Lancome. O Rennergy. Creme anti-idade. Hot performance. Um bocado espesso. Bom para a noite. Mas podem analisar para mim. Mas eu levei isto para viagem. E com o creme de noite resultou muito bem. Ah. E o Dr. Popo. Também tem este Dr. Popo. Que é o Multi-Purpose Soothing Balm. É aquele produto que dá para tudo. Dá para unhas, lábios, cutículas, corpo. E eu utilizei muito isto. Principalmente em pés e cotovelos, etc. E joelhos. Zonas tipo secas. Cruelty-free, vegan. Funciona muito bem. Tipo estas linhas de Dr. Popo são ótimas. Ah. Estavam-se a falar da Freshly. Há bocado. Aqui está o bálsamo que eu estava a referir. Top, top, top. Este Deep Nourishing Lip Balm é maravilhoso. Um sérum de retinol da Maysunny. É uma marca também coreana. Mas embora eu tenha gostado da textura. Eu senti que não era um retinol muito forte. E eu já estou tipo na fase dos retinol mais fortes. Este era o Blue Elixir Retinol Serum. Com 87% de aloe vera, 4% de niacinamida, 0,1% de retinol, spirulina extract e copper peptides. Os copper peptides é algo que eu quero incorporar na minha rotina sem dúvida. E eu gostei. Era ligeiro, muito fininho. Normalmente os retinóis são assim mais grossos. Este era bem fininho. Mas não mudava aquela cena de manhã, sabem? Portanto já acho que precisa de cenas mais fortes. Mas gostei. Acho que se estiverem iniciados no retinol, isto é uma boa maneira de se ensinar no retinol. Até porque tem aloe vera e niacinamida. Tem uma caputrefada de ingredientes bons para a pele e mais calamantes que são top. Ainda utilizei este Beauty Flash Ampoule de Vitamina C da Clarins. Isto é uma ampoule. Um concentrado de Vitamina C pura que só dura 7 dias. Eu devo dizer que supostamente usa-se um pump por dia. E é mesmo... Isto vem separado e tudo e vocês têm que misturar. E é mesmo pura Vitamina C que se usa durante 7 dias. É tipo um tratamento shot, basicamente. Eu devo é dizer que um pump disto todos os dias não me dura 7 dias. Dura um pump aí de 10, 11, 12 dias. Mas gostei muito de como a pele ficou muito luminosa. A textura é ótima. E só a pena o preço. Porque este produto é top e dura muito pouco, obviamente. Portanto o preço e a quantidade de tempo que dura não é bem vantajoso. Mas é um produto que se tiverem é espetacular. Um serum de pestanas da The Ordinary. O Multi Lab Lash Peptide Brow Serum. Que eu uso maioritariamente nas pestanas. Eu agora estou a utilizar outro de outra marca. Que é o The Gold MD. E estou a custar mais. O preço também é completamente diferente. O The Gold MD. Vocês compram para aí 3 ou 4 destes. Pelo preço do The Gold MD. Vocês estão a ver mais resultados com o The Gold MD. Portanto. Embora já tenha tido para aí uns 3 ou 4 destes. Eu acho que não vou comprar de momento. Tenho também um balsam da Estée Lauder. Que era o Magic Lip Potion. Se não me engano. Isto era tipo gloss balsam. Hidratante. Com um cheiro ótimo. Uma textura meio tipo seda. Isto foi um vício. Eu acabei com isto em 3 tempos. Tenho também grande. Eles terão também um pequenino. Como vai num kit qualquer. Mas tenho os tabéns grandes. E isto é. A Lip Potion é maravilhosa. Ok. Perfim antes da maquilhagem. Temos então o Biosense Squalane Vitamin C Rose Oil. Portanto. Um óleo. Que eu acabava muito com isto na minha rotina. Por acaso. Agora não tenho nada a incorporar isto na minha rotina. E eu tenho um destes fechado. Mas vou ver se incorpora na minha rotina o outro destes. Óleo com Squalane Vitamin C. E rosa mosqueta. Ajuda com a luminosidade da pele. Ajuda com a firmeza. Ajuda com manchas. Ajuda com um monte de coisas. E este é um daqueles óleos muito fininhos. Que obviamente vocês sentem que tem óleo na pele. Mas mesmo uma pele oleosa pode perfeitamente utilizar isto durante a noite. Que de manhã não sente aquela sensação tipo... Tipo entupida. Sabem? Ótimo óleo. E dos mais... Mais user friendly. Para todos os tipos de pele. Para utilizarem à noite. Maquilhagem. São poucas coisas curiosamente. Eu não tenho nenhuma máscara. Ah, tenho nenhuma máscara de pestanas. Claro. Não me estranhar. Eu tenho sempre uma máscara de pestanas. Então. Temos um liquid lipstick do Jeffree Star. Que está seco. Que é o Dominatrix. Estes mattes são ótimos. Eu tenho em mentes. Mas há alguns que estão mesmo no fim. E por estarem no fim acabam por secar. Este foi um deles. Está tipo... Pedra. Uma base da Chanel in Cushion. Le Blanc Fond de Tint Oil in Cream. E vocês vão dizer. Tu utilizaste uma base que se chama Oil in Cream na tua pele oleosa. E eu usei. Esta base tinha uma duração esplêndida. Eu nunca... Eu experimentei à primeira vez a poesética. Até porque isto não me há por cá. Isto é um produto exclusivo da Ásia. Mas depois foi tipo o vício da minha vida. Tipo eu acabei isto em três tempos. Eu abri esta base para ir em Março ou Abril. E terminei a... Sei lá. Setembro. Abismal. Tipo adorei esta base. Nunca na vida achei que uma base Oil Infused... Como é que é? Oil in Cream Compact Foundation Thermal Comfort. Com SBR 40. Fosse ser boa para mim. Eu adorei. Não gostei de explicar porquê. O primer da Catrice. O Prime & Fine Smoothing Refiner. Aquele primer que eu durante anos falei deste primer aqui no canal. Aqueles primer de pores assim transparente. Tipo meio silicone. Ótimo para alisar o grão da pele. Isto era dos melhores primers. Sempre eles continuaram. Uma máscara de postanas. Também da Chanel. Não há ralura. Aquela de clique. Eu testei aqui no canal na altura convosco. Quando ela saiu. Adorei a duração. Adorei o efeito. Adorava a escova. Adoro packaging. Mas eu acabei em três tempos. E por fim temos um batom. Da Kiko. Desta linha que eu amei na altura. Que era a Intensely Labish Lipstick. E este era no tom 02. Que era tipo cremoso e hidratante. Por longa duração. E era tipo um rosa malva muito bonito. Que eu literalmente tirei tudo. Até com o cotoneito lá dentro. E foi tipo cor on the go. Daquelas que eu utilizei durante o verão inteiro de 2023. E pronto é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como viram foram terminados um bocado longo. Mas eu tentei ser breve em relação a todos estes produtos. Até porque quase todos foram aparecendo aqui no canal durante o ano inteiro. Quero obviamente como sempre saber em baixo nos comentários. Qual destes produtos é que vocês já experimentaram. Concordam comigo? Não concordam? E se querem continuar a ver estes vídeos. Digam-me em baixo. Põem um gosto. Comentem. E eu terei todo o gosto de continuar a fazer este tipo de vídeos. Porque eu adoro acumular lixo. E acima de tudo nem é bem acumular lixo. Acima de tudo gosto de olhar e ver tipo aqui uma mesa cheia de produtos. Que eu cheguei até ao fim a pensar. Estou a terminar com coisas para não haver grande desperdício. Embora há sempre algum desperdício. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever. E partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.